E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vou ensinar pra vocês a como tá ganhando bastante dinheiro apenas jogando Free Fire Isso mesmo, se você não sabia, é possível tá ganhando uma boa grana todos os meses Apenas por tá jogando o seu jogo favorito que é o Free Fire galera Então nesse vídeo eu separei aqui mais de 10 dicas pra vocês estarem ganhando muito dinheiro aqui com Free Fire Então assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que uma dessas dicas Será aquela dica matadora pra fazer você ganhar muito dinheiro Vamos pra primeira dica Beleza galerinha, a primeira coisa que vocês devem fazer pra tá ganhando dinheiro aqui com Free Fire É fazer vídeos de Free Fire Vocês vão gravar os seus vídeos de Free Fire Tem vários aplicativos aqui pra gravar a tela do jogo Se eu colocar aqui gravador de tela por exemplo É gravador de tela Tem vários aplicativos aqui que vocês podem tá utilizando aqui Baixando e utilizando pra gravar a tela do seu celular Esse aqui é muito bom, esse X Record, eu já utilizei ele E gravando a tela do seu celular, das suas gameplays Você pode tá postando esses vídeos no Youtube Isso mesmo galera, vocês podem tá postando seus vídeos no Youtube Eu por exemplo galera, já ganhei muito dinheiro postando vídeo aqui no Youtube galera Então eu vou colocar Youtube Studio que é onde eu posso olhar aqui o meu canal no Youtube Vou clicar pra abrir E vocês vão ver o tanto de grana que eu já ganhei apenas por postar conteúdo aqui no Youtube Olha só galera, se eu vim aqui em conteúdo Vocês podem ver aqui que eu gravo bastante conteúdo sobre Free Fire Olha só, vários vídeos aqui de Free Fire aqui no canal Se eu vim aqui no painel, olha só R$126,00 é a minha receita estimada Se eu vim aqui no Analytics galera Na parte de receita Eu vou mostrar pra vocês os meus ganhos com esse canal no Youtube Apenas por postar vídeos de Free Fire Você não precisa postar apenas vídeos jogando Pode ser vídeos também dando dicas igual eu faço Eu posto pouco vídeo jogando, eu posto mais vídeos dando dicas E quanto mais diferente você for galera Quanto mais novo for o tipo de conteúdo Quanto mais você conseguir inovar no seu conteúdo aqui no Youtube Mais dinheiro você vai conseguir ganhar Porque você vai conseguir se destacar da concorrência Então se eu vim aqui nos meus ganhos Olha só, em abril eu fechei o mês com R$79,00 E em maio que ainda tá em curso Eu já ganhei R$84,00 apenas gravando conteúdo de Free Fire Meu canal já consta com mais de 3.000 inscritos 3.300 inscritos Até comentem aqui embaixo O tanto de inscritos que eu já tenho nesse canal aqui No momento que você tá assistindo esse vídeo Então beleza, essa é uma das formas Mas não é uma forma principal de tá ganhando dinheiro de Free Fire não Não precisa apenas gravar vídeo pro Youtube não Tem várias outras plataformas de streaming Que você pode ganhar dinheiro também Por fazer lives Tipo a Animo TV por exemplo galera Animo, vou colocar aqui A Animo TV é uma das plataformas que mais paga aqui Pra você fazer live de jogos Então você pode gravar a sua gameplay de Free Fire Dentro desse próprio aplicativo aqui Fazendo lives E a Animo TV vai tá te recompensando galera Vai tá te dando dinheiro aí Dependendo do tanto de seguidores que você consiga O tanto de tempo que você passe Fazendo live aí dos seus jogos Tem também outra plataforma Que é a Twist Se eu pesquisar aqui Twist por exemplo Aqui no Play Store galera Vamos pesquisar a Twist aqui Beleza Twist Twitch É a Twitch galera Beleza É outra plataforma aqui de transmissão De vídeo ao vivo Você pode tá gravando aqui Free Fire também E pode tá ganhando uma boa grana aqui galera Essa é a primeira forma de ganhar dinheiro Jogando Free Fire Beleza Mais uma forma que tem De você tá ganhando dinheiro aqui Jogando Free Fire galera Eu vou mostrar pra vocês agora Vocês vão vir aqui no Google E vamos pesquisar o seguinte galera É o Battle Battle Fee Eu acho que se escreve assim galera Você vai pesquisar esse nome aqui Vai aparecer esse site Battle Fee.com Porque a segunda forma de tá ganhando dinheiro Jogando Free Fire É você participar de campeonatos galera Isso mesmo Campeonatos abertos Campeonatos privados Em que Quanto melhor você for no jogo Quanto melhor você for no Free Fire Mais dinheiro você vai tá ganhando Então você vai vir aqui nesse site galera Vai pesquisar aqui É Pugarena Free Fire Selecionar aqui No meu rato tá selecionado Vai colocar que você é do Brasil Vai colocar a plataforma que você tá jogando No caso o Android né galera E vai aparecer aqui embaixo É Os torneios que tá tendo né Os campeonatos que tá tendo E você pode tá participando desses campeonatos Aqui Através desse site Você pode tá se informando mais Sobre Quando vai ter um campeonato Pode tá participando E ganhando muito dinheiro aqui no Free Fire galera É bem bacana Outra dica também é você Tá sempre de olho nas redes sociais No Facebook No Instagram Da Garena Free Fire Porque lá Às vezes eles postam campeonatos Da própria Garena Então participe desses campeonatos Porque As premiações em dinheiro São muito bacanas galera Beleza Dito isso Eu vou voltar aqui no Free Fire galera Porque eu preciso mostrar outra coisa Pra vocês aqui galera Beleza Voltando aqui no meu Free Fire Porque a próxima dica Pra tá ganhando dinheiro Jogando Free Fire galera É muito bacana É muito fácil aí De vocês estarem fazendo Que é participando de guildas profissionais Isso mesmo galera É Às vezes no Facebook Nesses grupos aí Se vocês ficarem em grupos de Free Fire Eles divulgam ali O link de uma guilda profissional E uma guilda em que Se você jogar É E ajudar a guilda A ficar ali no topo do ranking É A guilda vai tá te premiando O dono da guilda Vai tá te premiando Com a premiação em dinheiro ali No final da temporada Então você pode ganhar 3 mil reais Pode ganhar 5 mil reais 10 mil Ou pode ganhar 500 Depende do tamanho da sua guilda É E da sua participação Né O tanto que você engajou Com aquela guilda Ajudou aquela guilda a crescer Então Estejam sempre de olho aí Nas guildas profissionais Bem fácil galera É só ficar de olho nos grupos aí Ou aceitar o convite de guildas Que vocês vejam Que sejam profissionais Aquelas guildas Que só tem mestres Só tem É Cara Com a patente alta Né galera Essas guildas profissionais Dão umas altas premiações Em dinheiro Essa é outra forma De tá ganhando dinheiro Por jogar Free Fire Galera Beleza Dito isso Eu vou Pra mais uma dica aqui Pra dar pra vocês Que é a de patrocínios Patrocínios privados galera Que eu tô falando Mas também pode ser patrocínios Em diversas áreas Então Você tanto pode tá ganhando Patrocínio aqui Por jogar Free Fire Se você for um jogador individual No meu caso Se eu tiver jogando aqui Estiver em um ranking alto Estiver participando de uma guilda É E todo mundo vê Que eu sou um ótimo jogador Eu posso receber um patrocínio Pra tá jogando Free Fire Ou também Se eu tiver um canal no Youtube Ou um perfil na Twitch Ou na Mimo TV Um perfil na rede social Eu posso tá ganhando É Um patrocínio Pra tá gravando os jogos também Galera Gravando lives também Tem patrocínio no Facebook Tem patrocínio no Youtube Eu mesmo já recebi Quer dizer Já me ofereceram Um patrocínio aqui Pra eu tá trazendo É Um vídeo sobre Free Fire É porque eu não aceitei Esse patrocínio Porque não fazia sentido Pro meu tipo de conteúdo Eu não Não sou tanto de jogar Eu sou mais de gravar dica Pra vocês Mas eu já recebi Uma proposta De patrocínio bem legal Que ia me dar É Mais de mil reais Galera É porque eu recusei Tem que fazer tantas lives Tantos dias Eu recusei Porque ia ser também Muito puxado Muito cansativo pra mim Mas você pode tá ganhando Muito patrocínio aí E aceita esses patrocínios Pra tá ganhando Muito dinheiro aqui É por isso que eu digo a vocês Criem perfis nas redes sociais Criem canais no Youtube E postem aí a gameplay O conteúdo de vocês De uma forma original Bem editadinho ali Com estratégia É Busquem o que a audiência Tá procurando de vocês Sobre aquele jogo Eu por exemplo Eu pesquiso bastante O que é que a galera Tá pesquisando sobre Free Fire Quais são as dúvidas Dos jogadores O que é que eu posso oferecer A minha comunidade Que é vocês aqui Que são inscritos no meu canal Então façam isso Que vocês vão Tá conseguindo muito patrocínio Quanto melhor você for No Free Fire também Melhor jogador você for Mais patrocínio Você vai receber Beleza Dito isso Eu vou dar mais uma dica Aqui pra vocês Que é Dar aulas De Free Fire Isso mesmo Eu aposto que essa dica aqui Nunca passou na cabeça de vocês Se você é um bom jogador Ou se você já joga Free Fire É muito tempo Você pode compartilhar O seu conhecimento As suas técnicas E estratégias Com outras pessoas Através de e-books De cursos em vídeo E de aulas particulares Então você pode criar Por exemplo Um e-book E-book é basicamente Um livro digital Galera Você faz um documento digital Escrito Galera E você pode postar Esse conteúdo Tanto nas redes sociais Para as pessoas Comprarem esse curso De vocês Em plataformas Tipo a Hotmart A Eduz Né galera E aí vocês podem Estar ganhando dinheiro Participando do que A gente chama De marketing digital Eu mesmo galera Eu posto um curso Aqui embaixo De todos os meus vídeos De Free Fire Que é um curso De como você Se tornar profissional No Free Fire Que é um curso barato Que eu recomendo pra vocês Custa um real e pouco Eu sei que é muito barato Esse curso galera Não chega nem a dois reais Muita gente está comprando Muitos dos meus inscritos Já compraram esse curso E gostaram bastante É um curso em PDF O link está logo embaixo Aqui no vídeo galera Pra vocês se tornarem Profissional no Free Fire Então façam isso Façam ebooks Ou você pode gravar Um vídeo galera Dando dicas de Free Fire Todas as estratégias Que você já Já obteve aqui no jogo Toda a sua experiência E pode estar vendendo Esse seu conhecimento Pra outras pessoas Isso dá muito dinheiro galera Sério mesmo Dá muito dinheiro Muita gente está interessada Aqui em como jogar Free Fire Como se tornar profissional Como pegar mestre E se você Dá esse curso Conhecimento pra pessoa A um preço acessível É toda certeza Que a pessoa Vai comprar de você Então galera Dito isso Vamos para a nossa Próxima dica Que é trabalhando Com a própria Garena Isso mesmo galera Você pode Além de jogar Free Fire Aqui você pode Trabalhar com a própria Garena Com a própria Produtora do jogo Como é que você Vai fazer isso galera Você pode estar de olho Sempre nas redes sociais No Facebook Na página lá da Garena Também no Instagram Em outras redes sociais É no perfil da Garena galera Porque as vezes Ela está Recrutando funcionários Para trabalhar para ela Tanto para descobrir Bugs e falhas do jogo Como para atender clientes Através do chat Como para Buscar melhorias no jogo Ela De vez em quando A Garena A Garena está recrutando Pessoas Funcionários Habilitados para trabalhar Então Sempre que surgir Uma oportunidade De você estar trabalhando Com a Garena galera E dar muito dinheiro Porque é uma empresa imensa Tente trabalhar com a Garena Porque dá muita grana galera É só ficar de olho No perfil Também pesquise Sempre no Google Se tem emprego disponível Na Garena E você pode estar achando Uma chance de emprego Muito boa Beleza Dito isso Eu vou dar A próxima dica galera E essa próxima dica Ela é top Dá para fazer Muita grana galera Até mais do que As outras dicas Que eu dei até agora Que é vender GIFT CARD galera Não só GIFT CARD Como outros produtos Aqui do jogo Mas eu vou colocar GIFT CARD Que é uma coisa clássica Que todo mundo compra GIFT CARD galera Ele é utilizado Para você comprar Diamantes Aqui no Free Fire Está vendo isso aqui Diamantes aqui no Free Fire 100 diamantes 4,49 Através do GIFT CARD Que são cartões presentes Eu vou mostrar para vocês Aqui no Google galera O que é um GIFT CARD Você pode estar fazendo Recargas na Google Play E comprando diamantes Se você conseguir Comprar GIFT CARD Na sua cidade E revender Você pode estar ganhando Uma boa grana Eu vou colocar aqui GIFT CARD GIFT CARD Beleza Já apareceu aqui GIFT CARD É basicamente isso aqui galera Um cartãozinho Eu vou mostrar para vocês É isso aqui É basicamente isso aqui galera Um cartãozinho aqui Tem de 10 reais Tem de 100 reais Tem até de 200 reais Esses cartãozinhos aqui Você pode estar comprando Ele em shoppings Ou em bancas Na sua cidade Pode estar comprando Ele online Olha só como é que é ele Eu já comprei bastante Tem até online galera Você pode comprar Até GIFT CARD Online Através do Recarga Pay E outras plataformas Através do PicPay Por exemplo Aí você recebe um código E você pode estar Revendendo esse GIFT CARD Então digamos que você Comprou um GIFT CARD De 10 reais Você pode estar vendendo Esse GIFT CARD Por 15 ou 20 reais E pode estar ganhando Uma boa grana Revendendo esse GIFT CARD Você pode fazer amizade Também com o dono Da loja do shopping Em que você compra GIFT CARD Ou com a banca Em que vende GIFT CARD Na sua região Pode estar fazendo Uma parceria E revendendo GIFT CARD E ganhando a comissão Dessa banca Galera Funciona bastante No Recarga Pay Tem como comprar Galera E as pessoas vão utilizar Esse GIFT CARD Para fazer uma recarga Aqui na Google Play Galera Aqui no Play Store E através disso Estarem comprando Diamantes E itens No jogo Então revender GIFT CARD É uma das formas Mais bacanas De estar ganhando Dinheiro Com o Free Fire Você não precisa Nem jogar Nem criar canais Apenas divulgar Nas redes sociais Já é o suficiente Outra forma De estar ganhando Dinheiro Com o Free Fire Além do GIFT CARD É vender Produtos De Free Fire Isso mesmo Se eu escrever Por exemplo aqui Caneca Vou colocar aqui galera Canecas Free Fire Por exemplo Para vocês verem Canecas Free Fire Beleza Apareceu aqui Alguns produtos Olha só Essas canecas Personalizadas Do Free Fire Galera Se você for Em sites Tipo a Amazon A Americanas A Shopee Vai ter muito Essas canecas Aqui personalizadas E você pode Estar comprando Importando da China Tipo através Da Shopee Da Americanas Não sei E você pode Estar trazendo Para a sua casa E revendendo Na sua cidade Galera Dá para apurar Uma boa grana Com isso Essas canecas São bem baratinhas Se você comprar Por exemplo 20, 30 canecas Você ganha um desconto Sai uma caneca Dessa tipo Por 2 reais 2,50 E você pode Estar revendendo Por 5, 10 reais Pode estar colocando Nas redes sociais Fazendo anúncio No Facebook Aí galera Fazendo anúncio ali Colocando ali Naquela parte de loja Não tem? Naquele Bazarzinho Do Facebook Que eu não sei Como é que chama Eu vou aqui No meu Facebook Para mostrar para vocês Olha só Se eu vir aqui no Facebook Tem essa parte aqui Que eu me esqueço Como é que chama É o Marketplace Né galera Tem aqui o Marketplace E se eu digitar aqui Por exemplo Caneca Free Fire Eu aposto que vai aparecer Alguma coisa galera Vocês vão ver aqui Vou digitar Caneca Caneca Free Fire Vamos ver se aparece Alguma coisa Muita gente vende Esse tipo de produto Galera Não só canecas Como sandálias Aqui não apareceu Porque na minha região Não tem ninguém Vendendo Então já é uma oportunidade Para me revender Mas olha só Já apareceu aqui galera Apareceu galera Canecas Copos personalizados É Uns kits Bem bacanas Não só caneca galera Mas tem sandália personalizada Tem outros itens do jogo Miniaturas de personagens É Armas no Free Fire Tem várias coisas Que você pode estar comprando Para revender Aí na sua cidade Aí nas suas redes sociais galera E você inclusive pode fazer Vídeos aqui sobre Free Fire Jogando E pode fazer um comentário Tipo assim Você está jogando Free Fire Gravando no Youtube Aí você pode fazer um comentário Tipo assim Galera Se você quiser comprar Uma caneca personalizada O link está aqui na descrição E você vai vender Bastante galera Essa foi Mais uma dica aqui Que eu dei para vocês Tem camisas Que você pode vender Mano As possibilidades São quase infinitas De coisas que você pode vender Relacionadas Ao Free Fire Galera Tanto coisas oficiais Do Free Fire Como coisas aí Que você vê na internet E pode estar comprando Para revender Beleza Outra dica Que eu dou para vocês galera É montar computadores Ou vender itens De computadores E celulares Tipo Você pode estar vendendo Mouse Teclado Vendendo computadores Fones de ouvido Celulares Várias coisas aí Que tem relação Indireta com Free Fire Por exemplo Você pode vender Mouses games Por exemplo Um mouse gamer Para jogadores de Free Fire Ter o melhor mouse possível Você vai ganhar muito dinheiro Vendendo essas peças assim Vendendo teclado De computador Também A galera que joga Free Fire Pelo computador Ela gosta muito De comprar Teclado gamer Mouse game Aqueles Headset Fone de ouvido Essas coisas assim Que ajudam Na hora da gameplay De Free Fire Então se você estiver Revendendo aqui Peças de Free Fire Tipo Eu vou botar aqui Um mouse gamer Um mouse Vou colocar aqui Mouse gamer Beleza Mouse gamer Por exemplo Tem vários mouses aqui Bem estilizados E eu posso estar comprando Esses mouses aqui Nas lojas online Na americanas Em outras lojas E posso estar revendendo Se eu colocar aqui Em vejamos Em shopping Por exemplo Aqui no Google Vai aparecer aqui E eu posso estar comprando Para revender Vejamos Está carregando aqui Mouse gamer Olha só galera Tem R$290 Tem R$300 Tem R$100 e pouco Eu posso estar comprando Esses mais baratos galera Esses conjuntos aqui Por exemplo Esse conjunto aqui Mouse e teclado Por apenas R$70 Eu posso revender facilmente Um conjunto desse Por mais de R$200 Olha só Tem mouse gamer De R$40 Na Amazon galera De R$11 Eu posso revender Por até R$200 Porque olha só Aqui galera Nessa loja aqui É R$200 O mouse gamer Nessa outra da Amazon Já é R$300 Se eu comprar Esses aqui Mais baratinhos galera Por R$40 R$11 Olha só Eu posso estar revendendo E ganhando muito dinheiro galera Eu posso estar Comprando Recebendo E vendendo aqui Lá no Facebook Como eu mostrei pra vocês Naquele Marketplace Então galera Essas foram Algumas das minhas dicas De como ganhar dinheiro Jogando Free Fire Se você gostou Dessas dicas Que eu apresentei aqui pra você Se inscreve aqui no canal Porque eu estou sempre Trazendo dicas pra vocês Até o próximo vídeo Fui